Hoje em São Paulo, segundo dados oficiais, são geradas 18 mil toneladas de resíduos diariamente e apenas 1,2% é encaminhado para reciclagem. Se São Paulo ainda não se afogou em seus próprios resíduos, é porque é um trabalho quase invisível de cerca de 20 mil catadores de materiais recicláveis. O Pimp Maia Carroça tomou as ruas de São Paulo e pela primeira vez, muita gente teve contato com os catadores de materiais recicláveis. Foi um dia histórico. Estávamos reconhecendo nesses agentes marginalizados a importância de seu trabalho. Não apenas para as ruas, mas para toda a sociedade. Esse projeto é justamente a junção de uma arte marginalizada, que é o grafite, com o catador, que é um agente marginal. Transformando a arte, aproximando as pessoas, fazendo esse papel, a gente vai transformar eles de agentes marginais para agentes ambientais, que já são, mas a gente vai dar esse reconhecimento. Desde 86, nessa luta, e nunca tivemos um privilégio como esse de hoje, aqui para nós, catadores de papel, estar aqui, sendo homenageado e nossas carroças sendo reformadas. Quantas vezes nós perdemos ela na rua, porque a prefeitura passava, levava nossas carroças embora, e nós ficávamos atados sem ter como trabalhar. Tinha que arrumar outra para a nossa sobrevivência de novo. Plante a semente da bondade através de cada gesto Na terra onde passar, deixe sempre o manifesto a favor Do bem sem distinção de credo ou cor Pecar, mas sempre carregar consigo um grande amor onde eu for Sinais eu deixarei no ambiente Para que sejam repassados numa corrente crescente Eu vim aqui justamente para ter mais visibilidade, não só para mim, para os outros amigos carroceiros, que tem muitos que não veem porque estão trabalhando. Hoje eu tirei o dia para vir aqui, mas se eu não tivesse vindo aqui Justamente eu estaria na rua trabalhando para conseguir manter minha família com dignidade, entendeu? Porque muitas vezes o cara olha assim e fala Pô, esse cara aí está sujando a avenida, está atrapalhando o trânsito Mas não sabe que eu estou limpando a cidade, estou ajudando com isso a manter minha família Porque a vez nós, muitos catadores e catadoras, somos invisíveis para a sociedade O evento mostra que na pintura dos nossos carrinhos, nas condições melhores de trabalho Mostra qual a importância do papel do catador e da catadora para o meio ambiente Está dando uma visibilidade e uma dignidade para o catador Sabemos que a carroça é uma atração humana, muita gente é contra Mas o catador que não está ainda na fase de organização, que está se organizando A ferramenta dele é essa e esse é o instrumento de trabalho Foram mais de 800 doadores, milhares de apoiadores que construíram esse projeto inédito O que isso quer dizer é que não tivemos rabo preso com interesse particular de nenhuma empresa ou político Que o povo mostrou que já que o poder público não faz nada, nós fazemos Só de um projeto ter sido financiado coletivamente pelo método conhecido como crowdfunding E ter sido produzido de forma colaborativa Já demonstra o interesse da sociedade em saber como se trata o material reciclável de São Paulo Porque o que para uns é lixo, para outros é luxo Porque a gente começa a quebrar um vínculo de que projetos que saem da sociedade civil Eles têm que depender de dinheiro do governo ou dinheiro de empresas E esse formato colaborativo, ele permite que o processo e o projeto se dê dentro da sociedade civil O grande ponto é a sociedade poder financiar ou fazer com que aconteça os projetos que elas acreditem Sem depender de uma instância maior do governo, de alguém que tenha muita grana e dar dinheiro As pessoas se organizando de forma coletiva e colaborativa podem fazer as coisas acontecerem Isso eu acho que é o ponto central, não só do projeto PIMP, mas de como muitos outros estão acontecendo Quando a gente for ficar numa dependência de uma solução milagrosa, um redentor que vá vir salvar o nosso país, o nosso mundo Isso nunca vai acontecer, né? Então, acho que está um processo mesmo de perceber que são as migalhas que vão fazer a diferença E essas migalhas às vezes crescem e viram um bolo gigantesco Mas acho que a gente precisa trazer a prefeitura de São Paulo para sentar com a sociedade civil E discutir qual é o plano de coleta seletiva para a cidade Qual é o plano de gestão dos resíduos sólidos de São Paulo E como os catadores vão ser incluídos efetivamente nesse plano Porque a sociedade está mostrando já que quer incluí-los Nem à esquerda nem à direita queremos ir para a frente Foi do asfalto que brotou nossa semente A árvore cresceu e seus galhos deram frutos Revolução do indivíduo para muitos Se nós podemos, nós podemos mudar A nossa liberdade está no acreditar E criar um novo mundo Vencer qualquer abismo Viver com fé na força do familiarismo Tem gente aqui que trabalha já catando lixo há mais de 20 anos Então imagina quanto lixo esse cara já reciclou Então esse movimento aqui serve justamente para botar um foco nessa galera Eu acho que para levantar o astral Para levantar, dar um trato no visual Ver se o cara precisa usar óculos Pegar um tênis novo Pô, isso aí é uma coisa que São Paulo está precisando disso Acho que a gente precisa olhar para essas pessoas de uma maneira diferente Numa espécie de pit stop, o carroceiro é recebido numa tenda Onde ele se cadastra, ganha uma camiseta com tecido refletivo E um crachá que indica quais estádios ele deverá percorrer durante o dia São diversas etapas Na tenda do check-up, ele recebe atendimento de clínicos gerais Na tenda do pimp-olhos, o catador recebe um atendimento oftalmológico E ganha um óculos para enxergar os resíduos em Full HD No martelinho de ouro, ele recebe uma maravilhosa massagem E ainda dá um tapa na peruca E recebe atendimento psicológico na tenda do balanceamento E para garantir mais segurança Ainda fornecemos luvas especiais E capa de chuva do Pimp My Carroça Enquanto isso, do outro lado, a carroça recebe um atendimento muito especial Primeiro fazemos uma faxina na carroça no Limpa Rápido Na funilaria, damos uma reforçada nas estruturas de madeira e metal das carroças Trocamos o pneu, acertamos a roda E para garantir a segurança dos catadores no trânsito Instalamos faixas refletivas, retrovisor E por fim, a carroça recebe a arte de um grafiteiro E uma frase de impacto Para sair de lá a zero quilômetro Espalhando arte, arrancando sorrisos E reflexões da população Sobre a importância do trabalho desses verdadeiros agentes ambientais Ele faz uma contribuição com a sociedade De todos esses resíduos que ele coleta Já pensou se fosse para o acervo sanitário, para o lixão Porque hoje a gente sabe que a questão ambiental Não é só vamos reciclar tudo e reciclar cada vez mais A gente tem que reduzir os nossos padrões de consumo A ideia é assim, você consumir consciente Não adianta nós catadores e catadoras vivermos da reciclagem Mas não adianta você consumir aceleradamente Tem que ser o consumo consciente O lixo é a solução para muitos problemas ambientais e sociais que a gente tem Quantas famílias sobrevivem honestamente com o que tiram do lixo Então a gente vê que ela é a solução para a geração de renda para milhares de pessoas No final do dia fizemos a carrociata Uma espécie de exposição ambulante com todas as carroças que foram pimpadas Nós saímos do Vale do Angabaú Mas dessa vez quem puxou as carroças não foram os catadores E sim o público presente Para sentir na pele como é o trabalho do catador Paramos em frente à prefeitura para ler o manifesto do Pimp My Carroça Foi lindo Dias depois encontramos o atual prefeito de São Paulo Gilberto Kassab E entregamos o manifesto em suas mãos Tá tudo aí seu prefeito O Pimp My Carroça chamou a atenção de muita gente Foram revistas, jornais, matérias em vários portais da internet E imagens que circularam no Facebook e no Twitter Assim como as carroças circulam por São Paulo E existem muitos pimpadores de carroças por aí Pimp My Carroça 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 O Pimp My Carroça fez tanto sucesso Que 20 dias depois Nós fomos até a Rio Mais 20 Para pimpar mais 20 carroças Conheci o projeto há pouco tempo Há mais ou menos duas semanas Conheci pela internet Achei o máximo E aí duas semanas depois Eu descobri que eles viriam aqui para o Rio Por causa da Rio Mais 20 Como o projeto de São Paulo deu muito certo A galera teve a visão bacana De expandir o projeto E trazer para outras cidades Acho que o catador é um papel essencial No sucesso da reciclagem no Brasil Para a sociedade entender E mudar a mente das pessoas Então eu acho um passo muito bom para frente Não escolhe fazer rap não Dá moral O rap me escolheu Porque eu aguento ser real Como se faz necessário Cruzão Uns rimam por ter talento Eu rimo porque eu tenho uma missão Sou porta-voz de quem nunca foi ouvido Os esquecidos lembram de mim Porque eu lembro dos esquecidos Tipo o embaixador da rua Sou de Recife, Pernambuco Trabalho aqui há 51 anos Trabalho de carroceiro Cri a família com esse serviço Nunca houve incentivo a nosso favor Agora tem uns que acham que a gente Somos maloqueiros Somos lixeiros Nós não somos lixeiros Nós somos tratadores de reciclagem O lixo é para o governador Mandar o caminhão do lixo lá retirar Para mostrar que nós somos valorizados Nós temos valor Por trabalhar com a reciclagem Por estar na rua sofrendo O carrinho pintado Aumentou as coletas Aumentou o ganho da cooperativa Aumentou o ganho do catador Quer dizer, o meio ambiente ganhou O planeta ganhou E nós, catadores, ganhamos E esse projeto não tem que parar por aqui Ele tem que ser contínuo Meu coração, rapaz Está aí o tempo de explodir De tanta alegria Minha família é tão feliz por isso Porque quando eu peguei o cartãozinho daqui Que era para reformar a minha carroça Minha família, quero todo mundo feliz Meus filhos me abraçaram e disseram Pai, você vai ganhar outra carroça? Eu falei, não, eles vão reformar essa do pai E carroça vai ficar nova, pai? Agora o senhor vai ganhar mais dinheiro, pai? Olha que alegria dos meus próprios filhos Da minha própria família De eu poder fazer isso com a minha carroça Coisa que eu não tinha condições de fazer Vejo pessoas correndo, lutando em meia fumaça Cidade em movimento, corre, vai, não dorme, não para Vinte e quatro horas por dia, faz a volta, pega Paulista Trânsito para mafiando e poranda a bela vista Tem dance e tem hall Tem, tem rap e tem rock Tem, tem mangue e tem beat Tem, tem reggae e tem shot Multicultural, multicolorida Rua, avenida Milhões de pessoas e milhares de histórias de vida Cinza, é a metrópole espetacular Xinga, que é pra ela não te derrubar Minha cidade, meu palco, asfalto, concreto O novo e o velho, mixados em um só lugar Nessa cidade de mil, várias culturas emergiam Vários castelos caiu e a sua opção se expandiu São vários homens a mil É militar ou civil, alguns que já sucumbiu E outros que evoluiu Cidade grande, representa oportunidade São vários imigrantes em busca de dignidade Cedei logo no semblante Quem tem capacidade, mas também tem os militantes Em busca da verdade e sua cama salva sim Mesmo assim me sinto só na procura do din-din Cada um no seu belo, disposição de mim, seu fim Sempre assim é sem dó, é o que todos estão a fim E encontrar o seu melhor É fenomenal, multicultural Tem limão, tem sal Tem esse terral Tem a marginal Tem homens de mal Tem homens a mil Na cidade de mil Cidade de mil Cidade de mil Cidade de mil Com homens em geração Tem corte, tem ação Tem morte, tem tensão Tem mês que é só pressão Várias a vi Ação Vários na detenção Tem samba, tem canção Tem funk, boladão Trabalhador, ladrão Motoboy a milhão Tem goi, tem fá Que são vários sem cor Ação São mil Coisas que se tem para fazer Vários fruta, várias preta Que tem um pra resolver Correr Porque é o ritmo dela Porque se nada fazer Você fica a margem dela Essa imponente se faz Ambiciosa, quer mais Parece gente, porém És monstruosa demais Meticulosa também Sem horizonte cinzenta Maliciosa Aonde se esconde a alma sedenta É luxuosa e ostenta Num para busque só tenta É nobre com quem aguenta a pressão Quando fomenta a função A multidão que sustenta Atenta a situação Uma junção que concentra Angústia e satisfação É José É Maria, é notória Alphavilha, é favela Essa implora, é história A cidade não Para a cidade só Cresce e nada se compara É o que se conhece É fenomenal Multicultural Tem limão, tem sal Tem esse terral Tem a marginal Tem homens de mal Tem homens a mil Na cidade de mil Grau Cidade de mil Grau Mil Grau Cidade de mil Tchau 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 Iluminar a luz que vive nessa cidade que tá expansão A todas as mentes e corações A todas as multidões e miscigenações Tchau 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 Tchau